Olá, o Levi aqui na nossa biblioteca com a avó, aprendendo aqui o processo de alfabetização. Levi desenhou o que, Levi? Eu vou desenhar um tubarão agora. E aqui desenhou uma balé. Uma baleia. Observe, gente, que a criança sempre expressa, através do desenho, o seu mundo, a sua vida, os seus gostos. Então, vamos explorar, vamos sugar aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem conhecimento. Você está desenhando? Você conhece o tubarão, Levi? Conheço. Conhece de onde, Levi? Conhece o tubarão? Sim. Ele mora onde? Dentro do mar. Dentro do mar, muito bem. Você conhece através de filmes ou já viu o tubarão pertinho? Então, através dos jogos, dos desenhos, o Levi conhece esses animais. O tubarão é um animal que gosta de alimentar-se de que, Levi? Você que é um menino tão inteligente. O tubarão é um camelo. Olha, e o camelo mora onde? No deserto. Eu moro na floresta. Floresta. Eu vou desenhar um animal agora, que mora na floresta. E ele é alto. Ele é alto. Muito bem. Aqui tem um pescoçal. Uma girafa. Uma girafa. Uma girafa. Uma girafa tem um pescoçal. Eu não sei desenhar um elefante, mas vou tentar. Muito bem. Depois, Levi, nós vamos escrever os nomes desses animais, não é? É. Mas quando souber... Você sabe. Você é... Eu vou ter um crevinho lá. Um pequeno. Um animal grande. Um animal grande. Muito bem. E um animal pesado ou um animal leve? Pesado. Muito bem. Muito bem. Levi, fazendo os seus desenhos. Agora vamos escrever os nomes desses animais. Vamos? Elefante. Vamos lá. Começa com a letra E. Muito bem. Elefante. 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 Não sei como é fã. Fã. F. U. F. A. F. F. A. N. Fã. N. Fã. T. 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 Elefante. T. 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 Agora eu coloco o T. É o T. E o E tem o som de I. Elefante. Agora eu coloco elefante. É elefante. Agora eu coloco elefante. Agora eu coloco elefante. E. E. Observe a letra E que esse E tem o som de I. Algumas letrinhas, Levi, mudam só. Observem, gente, que o Levi escreveu da forma que ele pensa. Está na fase alfabética silábica. Então vamos, Levi, desenhar o nome baleia. Vou falar com o vovô. O que? O que, Levi? Vou falar com ele. Pensa, gente. Mas o nome elefante não tem esse T. Elefante. Está até T. Então vamos tirar, Levi, o T, viu? Está bom? Então a gente tem que ensinar a criança a forma correta. Eu não sei como é T. Escrevemos. Levi já está um pouco cansado. Já está querendo encerrar aqui a aula com a avó. E a gente já vai finalizar aqui o vídeo. Calma. A minha professora. Coisa loucoar é ir e ar. E assim. É dessa forma que a criança aprende. Através das suas experiências. Agora, tchau. Escrevendo, tchau, Levi, cansou. Foi conflito. Houve conflito aqui no nome elefante. Ele achou, na compreensão dele, escrevemos com ti. Na realidade, é com T. Então a gente tem que sempre corrigir a criança, né? E aos poucos, ela vai aprendendo, vai compreendendo os diversos sons das letras e das sílabas. Nossa, muito obrigada e até a próxima. Nossa, muito obrigada e até a próxima.